Olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo do canal e hoje a gente está aqui para falar sobre magia dos dragões ok antes de qualquer coisa não esquece de se inscrever de deixar o seu like o seu comentário e seguir a gente no instagram tá bom e lembrando que agora a gente também tem a opção de seja membro eu estou liberando vídeos específicos para os membros do canal tá bom vídeos de ritual vídeos de meditação guiada que a Violet está fazendo para vocês tá bom e eu também e a gente também tem o grupo do WhatsApp ok para quem é membro então vamos lá pessoal a gente vai falar sobre o olho do dragão na magia dos dragões tá bom antes de qualquer coisa a gente tem que entender que existem dois tipos de olho do dragão tá o primeiro é uma ferramenta e o outro é um símbolo mágico que a gente pode acabar transformando ele num amuleto ou um talismã uma coisa assim do tipo tá bom uma coisa de poder um objeto de poder tá vamos falar primeiro sobre o símbolo o que que é o símbolo mágico do olho do dragão tá o símbolo do olho do dragão o que que é o símbolo eu não tenho nada eu vou desenhar aqui para vocês vocês vão ver pegar um pedaço de papel qualquer eu vou desenhar para vocês o símbolo do olho do dragão vocês vão ver isso em livros às vezes em em rituais de outras pessoas sabe mas é basicamente isso aqui ó o olho do dragão é esse símbolo aqui tá esse símbolo é um símbolo mágico e ele representa é como se fosse um símbolo de proteção todo lugar que você desenha esse símbolo que você encanta ele para os dragões é como se os dragões fossem sempre estar ali de olho ali fossem sempre estar cientes do que está acontecendo ali naquele local ou sobre aquele objeto ali que o símbolo foi desenhado e levando isso em conta muitas pessoas criaram o amuleto já é muito famoso hoje em dia o amuleto do olho do dragão que é isso aqui ó vocês não sei se vocês vão estar focando mas é basicamente isso aqui o olho do dragão eu comprei no mercado livre como olho de gato mas o olho é meu se eu quiser que seja um olho do dragão vai ser entendeu eu comprei como pingente de olho de gato e consagrei como olho de dragão e serviu super bem porque o meu dragão guardião na época era um dragão que tinha um olho azul tá ele era um dragão azul então eu escolhi tinha verde tinha amarelado tinha vermelho eu escolhi o olho de dragão azul e você ainda pode escolher também dependendo do seu dragão ou se você ainda não tiver um dragão específico você pode escolher o que você quiser melhor tá bom gente não tem regra para cor do seu olho do dragão tá bom e é basicamente isso tá quando você consagra com a magia dos dragões esse esse símbolo aqui basicamente você usando ele no seu pescoço o meu já tá bem antigo já tá até um pouquinho oxidado e por isso que eu nem uso mais ele mas quando você consagra ele direitinho usa no seu pescoço é como se você tivesse pedindo para que os dragões estejam sempre de olho em você te protegendo te guiando é guiando você pelos seus caminhos né e e assim por diante entendeu é como se nada fosse acontecer com você porque os dragões estão ali entendeu e realmente gente nunca aconteceu nada comigo eu por exemplo eu nunca fui assaltada na minha vida porque eu sempre fiz magia e feitiço para poder é eu sempre estar protegida dessas coisas e nunca aconteceu eu ser assaltada na vida já fui furtada já deixei a mochila em um lugar e roubaram as coisas de dentro da mochila mas assaltada de alguém chegar assim a mão armada e falar perdeu perdeu o maluco não nunca então basicamente é isso que é o olho do dragão é um símbolo de proteção os dragões vão sempre estar de olho em você ou de olho naquilo que você colocar o olho por exemplo você pode botar o seu olho dentro de um carro dentro do seu carro dentro da sua casa é no no pingente da pulseirinha do seu filho por exemplo e assim por diante ok agora vamos falar da segunda coisa que é o olho do dragão como ferramenta mágica eu falei do símbolo agora vamos falar da ferramenta que são coisas completamente diferentes tá o que que acontece é existem certos tipos de ferramentas que a gente usa só em alguns sistemas mágicos específicos ok tem coisa que a gente só usa na bruxaria na magia natural tem coisa que a gente só usa no voodoo no voodoo no terreiro em umbanda candomblé e assim por diante ok certas coisas são específicas de sistema de sistema mágico específico e o olho de dragão como ferramenta específico da magia dos dragões você geralmente não vai usar isso em outra é magia outro tipo de outro sistema mágico tá bom outra ferramenta que também específica dos dragões é o cetro você raramente vai usar o cetro em algum outro lugar tá bom só se for uma magia cerimonial alguma coisa assim do tipo mas olha geralmente você não usa o cetro você usa o átome ou bastão e o cetro é basicamente um bastão só que maior ok e hoje em dia por exemplo eu nem uso mais o meu átome dos dragões eu uso mais o cetro e e só praticamente e é isso mas vamos lá falando sobre o olho do dragão como ferramenta gente o olho do dragão na verdade ele vai ser um espelho pequeno tá um espelhinho assim eu que sou exagerada eu catei um espelho desse tamanho e fiz de olho de dragão porque pra mim é melhor me sinto mais confortável meditando com espelho grande do que com espelhinho de bolso tá bom mas o olho de dragão geralmente é usado como espelhinho de bolso que você usa para abrir portais para a dimensão dos dragões e também para abrir portais para outros lugares ou para você meditar e se conectar melhor com os dragões você pega ele você consagra faz um rito tudo mais e é isso ok então basicamente é isso o símbolo do olho de dragão e a ferramenta do olho de dragão são coisas completamente diferentes mas que no fundo tem uma uma lógica porque basicamente quando você usa o seu olho de dragão ferramenta é os dragões estão te vendo você praticamente abre um portal ali para os dragões atravessarem estarem com você tá bom mas a utilidade é um pouquinho diferente ok um vai ser um objeto de poder e o outro vai ser realmente uma ferramenta algo mais ativo como se um fosse o passivo e outro fosse o ativo tá bom o que a gente usa no o pescoço é mais passivo né não é tão agressivo já o espelho é uma coisa muito mais agressivo tá bom e bom é isso se você tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários tá posta aí o que você achou sugestão de vídeo é eu tô sempre vendo aqui inclusive esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito eu não lembro o nome mas ele me sugeriu esse vídeo se for você comenta aí embaixo tá e é isso segue a gente no instagram deixa o seu like se inscreve espero que você tenha gostado e tchauzinho